Isso aí foi só pra trollar Já tinha acabado Acabou Isso aí vai pro YouTube Obrigado Deixa o like aí no canal No vídeo do canal É nóis Isso aí é dia de sol Ficou bom demais esse negócio Mais uma madrugada Podia ter um terrorzinho Ô Anderson Não é possível A gente acabou de sair De um terrorzinho No Dakar de lugar Vou jogar só mais uma Só mais uma saideira Que horas são? Já é uma hora da manhã Saí daqui Já sabe por onde que eu vou Tira 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 Ah, o que está aqui agora? Hum? Salzinho bem tranquilo aqui Debe ter... Tapa de três quilos Obrigado. Docu? Oxi. Oxi. Caralho. Esse cara aí trollou, mas não é possível. Ô, louco. Pegou até mal, galera. Desculpa. Desculpa eu soltar essa aí do nada, mas tem um lateral esquerdo aqui que parece que o nome dele é Doku. Pegou até mal aqui pra mim que tá fazendo live, né, velho? Falar isso do nada. Opa, já vai? Opa! Nossa, eu ia virar uma bike. Ah, pelo amor de Deus, tá achando quem você... Caralho, o cara tá com o City. Rala de roubada, hein? Vai ficar fazendo jogadinho com o Rala de toda hora, né, safado? Nossa, meu Deus do céu. Tadinho, filho. Tá jogando só água de batata pro meu lado. Que cara ruim, meu irmão. Toma essa tabela aí de ser esperado. Ai! Ai! Pelo amor de Deus, Tony Cross. Pelo amor de Deus, Tony Cross. Me ajuda a te ajudar, meu amigo. Cara, que falta foi essa, velho? O cara chutou longe demais. Era tudo embaixo, burro. Vai correr, vai correr. Vai correr. Vai tocar, né, seu safado? Ruim. Ruim. Lido como um livro mais uma vez. Vem, Rala, pra você ficar na rodinha. Vem, Rala, pra você ficar na rodinha. Já foi um. Vai embora! Sua mãe tá esperando o quê? Que liga é esse, gente? Falta. Ai! O jogo tá claramente pra mim, mano. Misericórdia. Calma, Haaland. Vai aonde? Parar esse cara aqui, ele tem que tocar a bola logo. Eu não tô conseguindo, mano. Tem maturidade. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Nossa! Cavarral, vai dentro deles. Eles nunca esperam isso. Mano, só tem esse cara nesse time, velho. E é ruim pra caralho esse do cu da... Vamos fazer pra parar de brincar. Já vai? Vai, ele é terno. Mano, não é mais fácil recuar pro goleiro não, velho? Tá quanto? Ah! Com essa câmera vocês não conseguem ver o placar, né, velho? Oito, ninguém me avisou. Então toma essa outra virada que ninguém espera. Cara, que jogo bonito, velho. Zero a zero. Quem tá assistindo isso deve tá orgulhoso. Não dá o vídeo lá que vai funcionar, né? Então, por favor. E aí E aí E aí E aí Vou deixar o jogo legal. O Gizão é louco, ele não deu nenhum cartão. Tá achando que o Vini Gino não volta pra marcar? Bater essa falta aí tem que voltar atrás pra marcar sim, filho. Opa, já vai? Eu já vi. Meu Deus, que cara ruim da porra. Já vem tomando chapéu. Obrigado, irmão. Tá bom. O Haaland não veio pro jogo, velho? Alguém viu o Haaland aí? Eu não vi. Nossa, só tô vendo esse cara sendo... Ai, mano. Deve tá chorando no sofá da sala. Tic-tac. O foda é isso. O cara pega um jogador e acha que ele vai fazer milagre, pô. Aí toma um contra-ataque igual esse aí, ó. Com o Belly Go puxando. Vai pegar onde? Vai pegar nunca. Pegou. Ué, Juiz, sai da... Sai de... Nada. Paralho, moleque. Paralho, moleque. Toma esse contra-ataque aí. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar o Benício. Hum. Pra quem? Pra ele? Não é possível. Dei mole. Deu bote. Ele vai tocar no Haaland, né? Fala de... Agora vai tomar um contra-ataque. Puxado pelo Raio. Então tá pra... Vixi, Maria. É o... Só seca, pelo amor de Deus. Sim. Isso. Já dá um aí no Haaland pra eu ficar esperto. Tá lá fora. Grealish. Entra. Sai. Do cu. Sai jogando na moral. Sai jogando na moral. Moleque, moleque. Rouba, rouba, rouba. Nossa, Haaland. Pelo amor de Deus. Vai jogar sinuca. Eu. 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 Caralho. Gostei, hein? Tira esse negócio da minha tela. Tá me atrapalhando. O que é isso, velho? Que é... Oxi. Ficou louco. O cara ficou louco. É ele. O maestro. O maestro. O que é isso? Esse cara não pode correr isso tudo, não, hein? Contra-ataque. Vai, vai, vai. Tá indo pro vestiário, né? Nossa senhora. Só mordida. O que é isso, gente? Vai fazer isso tudo com eles? Sem dó? Não. Não, mas o espaço no alto aí foi muito nada a ver, velho. Tô fazendo uma jogada legal e de repente encaixa com outras unhas lá. Isso aí, esse cara aí, pelo menos, ele não tá afim de parar de correr, não, velho. Uf. É o Militas. Acabou, obrigado. Fui do jogo. Saiu matando que eu não sei. Saiu matando que eu não sei. Vai, vai, vai. Ah. Ruim. Ruim é você, cara. Nem te vi no jogo, nem eu. Cara, GG. Achei fácil. Foi uma aula aí pra todos os jogadores de FIFA que tem sonho em jogar contra mim. Espero que vocês se assustem, né? Porque essa gameplay aí realmente não é coisa de se ver facilmente. Mano, vou fazer os 30 minutinhos de cassininho. Vou pro Valoras. E aí, é, isso aqui. E aí, é, isso aqui. E aí, é, isso aqui.